Agora é a hora desse cenário tão importante, tudo que é destaque nas ocorrências policiais a partir de agora no Jornal VIP, no oferecimento desse time VIP de parceiros, destacado já na nossa tela interativa vertical. Posto Chiquinho, abastece, sente a diferença, é na hora, hein gente? Energi Luz e Energi Luz Design, em Tijucas e também em São José. Na Manecar Veículos e Consórcios tem as melhores ofertas e negociações. Também no Titico Despachante tem a facilidade de você sair com o documento na hora. E no Winchester, clube de tiro de Itapema. Por lá eu tenho certeza absoluta que você vai se encantar. Afinal de contas, é um dos melhores clubes do Brasil. Vamos trazer aí as principais informações da nossa região. Muitos casos aconteceram nas últimas 24 horas. A polícia está sempre realizando abordagens, tentando combater a criminalidade. E muitas dessas fiscalizações também repercutem por conta de ações contra tráfico de drogas, também ações de prevenção e até mesmo fiscalização para evitar acidentes de trânsito. O policiamento ostensivo tem ajudado a tirar de circulação criminosos e também a evitar acidentes na região. A Operação Veraneio, realizada no Vale do Rio Tijucas e na Costa Esmeralda, realizações de policiamento ostensivo, fiscalizações de trânsito, abordagem a pessoas suspeitas e repressão ao consumo de drogas ilícitas em toda a área do batalhão. Segundo a polícia, as operações de trânsito estão fiscalizando condutores de veículos irregulares, como motocicletas com silenciador de motor ineficiente ou inoperante, o que causa grande perturbação no trânsito. A Operação Lei Seca também está sendo realizada e visa coibir o consumo de álcool aliado à condução de veículos, o que causa riscos de acidentes. Durante a primeira quinzena de 2023, já foram cumpridos 11 mandados de prisão decorrentes de abordagens e foram lavrados mais de 20 termos circunstanciados por posse de drogas. Essa é a realidade. A polícia vem trabalhando ostensivamente para justamente coibir que muitos crimes aconteçam aqui na nossa região. E olha gente, nós trouxemos esta semana um caso onde duas crianças acabaram sendo violentadas, abusadas sexualmente. E muitos outros casos estão acontecendo na nossa região. E desta vez um suspeito de praticar atos contra mulheres foi preso em uma operação em Tijucas. Esse é aquele famoso taradão, sabe? Onde ele acabava fazendo atos libidinosos, acabava fazendo muitas coisas aí, que as mulheres procuraram a polícia, denunciaram este homem, até que a polícia conseguiu chegar. Foi montada uma operação, a polícia chegou à identidade deste homem e ele acabou sendo preso. Olha só, ele tem 63 anos, hein? Já estava sendo investigado por vários crimes contra dignidade sexual de vulneráveis. E ele acabou sendo preso então e depois levado até o IML para fazer o famoso exame de corpo de delito e foi apresentado no fórum para uma audiência de custódia. Sabe que em depoimento ele acabou revelando que já havia cumprido 10 anos de prisão que segundo ele era por mexer com menores de idade. É uma situação bastante complicada que infelizmente aí repercute bastante. Nós tentamos contato com o delegado responsável desse caso. Para esta edição a gente ainda não conseguiu trazer mais informações de como aconteceu essa prisão, sobre este homem, quais os locais onde ele atuava, quantas denúncias foram feitas. Mas para se ter uma ideia a polícia precisou realmente fazer uma operação para combater este tipo de situação no município de Tijucas. Mais uma vez a polícia logrando o êxito aí em combater o crime na nossa região. E principalmente evitando aí que mais mulheres passassem por essa importunação sexual. Bom, a gente vai também trazer as principais notícias da nossa região e a BR-101 é outro ponto de muita fiscalização. Desta vez um caminhão carregado com madeiras foi abordado e essa madeira ela era transportada de forma ilegal. Foi apreendida e quem traz mais detalhes é o agente da Polícia Federal, Fiamoncini. Durante fiscalização nesta quarta-feira dia 18 na BR-101 em Itapema, policiais rodoviários federais interceptaram uma carga de madeira nativa da região amazônica sem os devidos comprovantes de origem florestal e fiscal. Os 19 metros cúbicos de madeira de várias espécies diferentes têm origem em Giparaná, Rondônia e iriam até o Rio Grande do Sul. O documento de origem florestal apresentado pelo motorista autorizava o transporte da carga em outra carreta, diferente da que estava sendo usada, e também para outra rota, que não passava pela BR-101. Portanto, o documento era completamente inválido. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, ficou responsável pela carga. O motorista vai responder a termos circunstanciados por transportar madeira nativa sem a devida licença. Está aí, então, que a Monsine é da Polícia Rodoviária Federal. E a gente sempre traz as informações que muitas... Um trabalho intensivo tem sido feito no posto da Polícia Rodoviária Federal no município de Itapema. No oferecimento desse time VIP de parceiros, o Ocorrências Policial volta amanhã com mais notícias da nossa região. Música 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 Música